Pessoal, boa tarde aí a todos, rapaz e Deus. Vamos aqui para mais uma aula, né? O canal está recheado aí de aula. Também estou com algumas turmas abertas, tá certo? Para curso de rosas e curso de pintura para quem quer iniciar do zero. O número vai estar aparecendo aí para você que quer adentrar alguma turma e aprender a pintar de forma fácil e descomplicada. Esse gráfico vai ficar postado para vocês na minha página, Pintando com Alegria, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, quando você vê o gráfico aqui em 2D, a gente tenta transformar ele para um 3D ou para algo mais que se aproxime do real, algo mais natural, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é um esfumado em volta para estar destacando, certo? Vamos lá, pega um pouquinho de tinta, tira o excesso na mão. Gente, eu não li que eu sou um pouco tremulo, isso aí vocês já sabem, né? Vamos lá. E eu venho, ó, próximo ao gráfico em si, né? Escomando, fazendo alguns círculos pequenos, tá? Circulando nesse movimento. E você vai soltando. Quando você pega a tinta, se que pega a carga de tinta, que tira o excesso na mão, eu sempre passo na mão, você vem primeiro próximo ao seu gráfico, tá certo? Sempre próximo. Por quê? Porque é que você inicia uma pintura mais, né? Mais rústica, mais, com mais carga de tinta. E aí, quando vai acabando a tinta, vem apenas aquele esfumado. Ou seja, vem escuro, médio e quase apagando. Isso aí que a gente chama de esfumado. Eu faço sobre toda a pintura. varre bem, né? Daquela varrida mesmo, né? Porque eu... Pegou mais um pouquinho de tinta. Não precisa uma carga grande de tinta, ó. Sempre usa o auxílio das mãos. Ó. Próximo ao gráfico também, você sempre vai... Inicia perto do gráfico, chega a tocar no gráfico. Pronto. Finalizamos aí a parte de esfumado. Agora, você vai olhar o elemento que está por baixo, né? Qual o elemento que está aí por baixo? Pra seguir o próximo passo. Aí, a gente vai analisar. Você sempre tem que prestar bem atenção aí no gráfico em si. Eu olho que vejo que essas folhas estão aqui, ó, por baixo. Essa aqui, ó, tá por baixo? Se você for analisar aí bem. Não. Quando a gente vai prestar atenção aqui, ó, vê que a flor está por baixo das duas. Então, essas aqui, eu já descarto. Eu já não posso pintar elas. Agora, qual o próximo passo? Pintar essas folhas e olhar novamente qual o elemento que está por baixo. Então, vamos lá. Eu vou utilizar dois tons de verde para fazer aquela brincadeirinha, né, de tom sobre tom. Então, eu pego um verde mais fraco e pego um verde mais forte que esse outro, certo? Mais forte para fazer tom e um sobretom, que é um tom acima. Então, eu pego aqui primeiro o mais claro. Ó, abro ele. Verde pinheiro, certo? É verde pinheiro. E venho. Posiciono aqui. Tracinha do meio. Pintar número 8. E você faz aquela jogadinha, ó, para cima, tá certo? Jogo para cima. Super fácil. Essa aqui, jogo para cima, dando aquela varrida. E tendo controle para onde vai a pincelada, tá certo? Toco a ponta do pincel e aqui eu volto, ó, de cima para baixo, fazendo o inverso. Ó, de cima para baixo. Olha lá. Jogo e tenho aquele controle de parar a pincelada, certo? Então, onde eu almejo parar. Jogo para baixo. Vou aqui para essas. O mesmo processo. Super fácil, tá, pessoal? Para você que vai entrar aí na turma de pintura. As vagas. Lembrando que as vagas são limitadas. Tem turmas de rosa aberta. Tem bastante cursos aí abertos. Então, reserva aí a sua vaga. Bom, e não fica fora desse curso. Você vai aprender bastante. Você vai aprender a pintar do zero. Ah, eu nunca peguei em um pincel. É possível que eu pinte? Sim, gente. Possível que você pinte sim. Saia do curso com seu diploma e pintando de um a tudo. Olha lá. Finalizei aí. E agora, como eu falei para vocês, né? Eu venho com o sobretom. Que é um tom mais escuro. Para dar um acabamento melhor. E aí eu já vou pensando mais no acabamento. Outra coisa. Nunca coloque a tinta aqui em cima. Porque possa ser que vire. Que a gente toque. E acabe danificando o seu trabalho. Pego aqui o pincel. O mesmo pincel. Não precisa nem limpar. Que eu venho fazendo na mesma parte. Um tom mais escuro. Todas elas. Repito o mesmo processo. Cuidado, gente. Para não ficar toda essa tinta. Não precisa ficar tanta tinta assim. Certo? Excesso de tinta. Você pode... Amenizar esse excesso. Olha aí. Finalizei aí o segundo tom. Que é o sobretom. E agora a gente vai preencher. Esse espaço que ficou em branco. Se você não quiser ir com o branco. Tem outras opções de tintas mais claras, gente. Como aqui. O verde glacial. Amarelo bebê. O marfim. Não é obrigado você ir diretamente com o branco. Se você quiser ir também com o branco. Tá certo? Você pode ir. Eu vou usar o glacial. Então, eu pego ele aqui. Verde glacial. E vou finalizar aqui. Açônia. Jogando ao contrário. Fechando todo esse espaço. Tá vendo? Simples. Uma folha simples. Uma folha que a gente utiliza muito. Sempre eu inicio com elas. No início do curso. Depois eu venho trabalhando outras folhas. As folhas com grau de dificuldade maior. As folhas mais realistas. Como folha de rosas. E etc. Vamos lá. Agora, sempre você esteja com o auxílio de um pano. Tá? Para estar limpando o pincel. Coloca ele na água. Na água. E agora vamos olhar o que está por baixo. Agora, qual a parte do desenho que está por baixo. Você percebe que é essa flor. Depois que a gente pintar ela. As folhas estarão livres. Livres. Para serem pintadas. Vamos lá. Pega o pincel. A pintura é super fácil. A gente vai preencher. Depois de você preencher. Vou pintar ela com ocre ouro. Pego o ocre ouro. Posso pegar o pituar. Para preencher tudo. Se você quiser andar mais rápido. Pituar. Vou preencher aqui tudo. De forma bem fácil. Não me preocupo também agora com o contorno. Ou com o acabamento. Só preencher. Não esquece também pessoal. Deixar aí o seu like. Deixa aí o like. Clica aí no joinha. Se você não é inscrito. Se inscreve aí no canal. Para nós batermos a marca de 200 mil seguidores até final do ano. E agora coloquei a base. O que é que eu vou fazer? Qual o próximo passo? Depois de que eu preencho gente. Eu vou pegar primeiro a sombra. Depois da sombra a luz. Pego aqui uma sombra de forma fácil. Venho para o miolo. Que é a parte de profundidade. Como vocês sabem. A sombra provoca profundidade na pintura. Vai deixando mais profundo. Perceba que vai ficando em fundo. Certo? Caramelo. Essa cor aqui é o caramelo. Coloco aqui. E esfumo. Separo também aqui. As pétalas aqui. Porque a sombra também indica que o elemento está por baixo. Então a pétala aqui está por baixo. Eu venho aqui embaixo da linha. E coloco sombra. Para mostrar que está por baixo. Essa parte aqui. A gente vai fazer o inverso. Então a gente pega aqui a sombra. Pega aqui a sombra. E utiliza como se fosse contorno dessa parte. Jogando para dentro. Olha aí. E agora vamos sinalizar com a luz. Para a luz aqui. Eu vou utilizar tinta branca. Ou você pode ir também com o amarelo canário. Olha. Branco. E eu venho. Tinta com pincel número 8. Jogo. E joga sempre o excesso. Para dentro. Faço aqui essa parte. E jogo para dentro. Está naquela varrida. E aí você vê que o desenho já vai ganhando vida, gente. Pego toda essa parte aqui. Que eu fiz a sombra aqui invertida. Perceberam? Colocamos sombra aqui. Porque essa parte está por baixo. E agora eu venho aqui nessa outra parte. Para destacar essa sombra. Com luz. Venho aqui com luz. Jogando ao contrário. Sempre para dentro da sua pintura. Está vendo? Toco aqui mais. Para dar mais um destaque. Jogo o meu excesso. E aí você vai trabalhando aí. O seu acabamento. Joga o excesso. Então trabalha bem, pessoal. Essa jogadinha de tinta, certo? Sempre ensino, pessoal. A praticar essa jogada de tinta. Que vai dando essa leveza na pintura. E já finalizamos aí. Falta só aqui o pístolo. Agora percebam. Que fomos soltando o desenho aos poucos. Agora aqui. As duas folhas já não estão por cima de mais nada, né? Porque aquilo que está pintado. Já não conta. Então aqui ela está por cima de algum risco? Não. Só conta. Nessa questão de estar por baixo ou estar por cima. O risco gráfico. Quando já está pintado, ali não conta mais. Tá certo? E aí agora. A mesma coisa. Verde pinheiro. A gente faz o mesmo processo. Pessoal, posso pintar ela. Essas outras folhas. De outra verde. Outro tom de verde. Para não ficar o mesmo verde. Pode. Desde que não seja um verde muito diferente. Certo? Porque é a mesma pintura. Então você não pode variar. Um verde assim. E já ir para um verde tão diferente. Então procura. Tintas próximas. Parecidas. Por exemplo, verde musgo. E aí eu vou pintar a outra de verde pinheiro. Vai ficar bem parecido. Mesmo processo. Pega o verde pântano. Tira a tinta aqui de cima do gráfico. Coloca o sobretom, né? Que é a tinta mais escura. Para dar. E dando mais vida a minha pintura. Gente, pintura não tem segredo. É só praticar. Dar os primeiros passos. E você vai aprender sim. Pego agora. Verde glacial. Com o mesmo pincel. Eu uso muito o pincel número 8. E número 12. Número 10. Está certo? E sempre é bom ter um pincel pequeno. Para alguns acabamentos. Ó. Agora a cor que vocês gostam bastante. Vermelho. Vamos pintar uma de vermelho aqui. Pega o pintuá. Repita o mesmo processo. A pintura, gente. Se vocês perceberem. Torna-se até repetitiva. Por que é isso? Cor base. Sombra e luz. Base. Sombra e luz. Aos poucos vocês vão pegando essa questão. Percebendo que não precisa nem guia de cores. Para vocês já estarem aí pintando essas belezuras. Pego aqui púrpura. Púrpura. Berinjela. Ovinho. E vermelho vivo. Pituá. Preenche aqui. Sem preocupação. Certo? Cuidado para não apagar o gráfico. Então risque com o lápis 6D. Fase de preenchimento. Fase de preenchimento. Olha lá. Preenchi. Aí você percebe que não tem vida. Fica aquilo apagado. Aquilo sem graça. Como diz o ditado. Aí eu venho. Começo agora. Adentrar com as sombras. E as luzes. Para que o desenho ganhe aquela leveza. Aquela boniteza em si. Berinjela. Para sombra. Super fácil. O mesmo processo que foi feito ali. Faço primeiro aqui a profundidade. Dessa parte da boca. Dessa parte da boca aqui. Quando eu coloco a sombra. Vocês percebem que já fica profunda. Dou aquela essumada. E a pintura já vai ganhando formas. Do aquela essumada. Essa parte aqui é mais profunda. Porque é o miolo da flor. Do aquela essumada também. E aqui eu coloco sombra ao contrário. Ao invés de eu colocar daqui para cá. Eu coloco dessa parte para dentro. E eu jogo como se fosse um contorno. Com as próprias sombras. Contorno. Jogo para dentro o recesso. Contorno. E jogo para dentro. Flor fácil, né pessoal? Eu vou começar também a pintar aí. Nas próximas aulas. Está tendo aula quase todo dia. Aqui no meu canal. Então, dá sempre uma passadinha no canal. Está certo? Quase todo dia está tendo aula. Então, não perde essas aulas. E agora, luz. Para dar a vida. Como eu estou trabalhando com vermelho. Com tons fortes. Eu não vou usar branco. Porque quando você toca branco no vermelho. Você já sabe o que acontece. Ele muda para rosa. Então, eu pego vermelho vivo. Vermelho vivo. E ele vai ser a nossa luz. Faço o mesmo que foi feito ali. Pego ele aqui. E venho fazer essa luz. Olha que lindo ele vai ficando. Bem vermelho mesmo. E jogo para dentro. Aquele mesmo processo. E a vida da pintura começa a aparecer. Olha que legal. Agora, venho aqui. Fazendo essa volta. E jogo ao contrário. Esse é o vermelhão. Vocês sempre gostam de vermelhão. O vermelho bem forte. Olha ele aí, gente. Está vendo? Olha que fácil. Com vermelho vivo. Púlpura. Berinjela ou vinho. Se você não quer tão escuro assim. Você pode trabalhar com o vinho. Agora, eu vou fazer esse pístulo com um pouquinho do próprio pântano. Verde pântano. Então, eu pego daqui, ó. Dou já uma batidinha aqui. Dou uma batidinha. Com o lado do pincel. Retoco aqui. Pego um pouquinho do branco. E faço com as batidinhas. E agora, vamos sinalizar, né? Colocar os arabescos. Pego esse mesmo pincel. Algumas puxadinhas. Colocar pouco nesse para não ficar muito chamativo também. Só isso aí. Pego o meu pituar. Pincel pituar. Um pouquinho do branco, gente. Eu não vou nem fazer aquelas florzinhas. Vou só dar uma leve batidinha. Leve batidinha aqui. Só para fazer um contraste, né? Com o branco. Com esse tom vermelho forte. Não esqueçam de deixar o seu like aí, tá? Curtam aí o vídeo. Compartilhem. Comentem. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E deixar aí a nossa pintura. Espero que você tenha gostado, tá bom? Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí